Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Café com Jesus, no meu canal no YouTube, meu canal Luiz Roberto Matos. Hoje eu quero falar sobre quem matou Jesus Cristo. Quem foi que matou Jesus Cristo? E eu quero começar dizendo que Jesus, segundo os evangelistas, começou a trabalhar na sua missão, começou a sua pregação, as curas, com cerca de 30 anos de idade. Jesus caminhou, perambulou por toda aquela área de Israel durante 8 a 10 anos, não apenas 3, porque muitos historiadores hoje afirmam que Jesus nasceu entre o ano 6 e 8 a.C. e morreu no ano 32. Então ele viveu até os 38, 39 ou 40 anos, pregou entre 8 e 10 anos. E durante toda a sua pregação, certamente ele foi acompanhado, ele foi investigado pelos romanos. Os romanos dominavam Israel, não deixavam as coisas soltas, sabiam de tudo o que estava acontecendo na província romana, que era aquela região, uma província romana, com o governador Pilatos, governador romano. E Jesus, durante todo esse tempo, 8 a 10 anos, pregando, curando por todas as regiões de Israel, Jesus nunca foi detido para interrogatório pelos romanos e nem preso pelos romanos. Nunca foi preso pelos romanos. Por quê? Porque os romanos nunca viram perigo, ameaça em Jesus. Porque Jesus, nas suas pregações públicas, na rua, nos pátios das sinagogas, Jesus só falava de amor, de paz, de perdão, de reconciliação, amar os próprios, até os inimigos, amar os próprios inimigos, que ali os grandes inimigos, maiores inimigos dos judeus, eram os romanos. Então, Jesus nunca pregou contra os romanos, nunca incentivou luta armada contra os romanos, nunca incentivou uma revolta armada e violenta contra os romanos. Os romanos sabiam disso, acompanhavam toda a sua pregação. Por isso, nunca o prenderam, eu repito. Os romanos nunca prenderam Jesus, sequer para interrogatório, porque eles não viam realmente a ameaça em Jesus. Então, quem prendeu Jesus? Jesus incomodava os sacerdotes, enciumados, quando viram que ele era muito mais popular, muito mais amado do que os sacerdotes. Os sacerdotes não eram amados pelo povo. E Jesus era muito amado. Aonde Jesus ia, uma multidão acorria ao local. O acompanhava, o seguia, o ouvia, e ele curava muitas pessoas. Então, as pessoas adoravam Jesus. Mas ele só falava de paz. Nunca de guerra, nem de revolução armada, revolta armada contra os romanos. Mas os sacerdotes foram cada vez mais enciumando Jesus, ouvindo os seus milagres, ouvindo falar de ressurreição dos mortos e tantas outras coisas. E eles foram ficando cada vez mais enciumados. Até que, no último ano de vida, dias antes de sua morte, Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumento, um burrinho, um animal pequeno, nem era um cavalo, um cavalo de raça, um jumentinho, um burrinho, acompanhado dos seus apóstolos, uma pequena multidão. E uma grande multidão que estava já em Jerusalém para a Páscoa, a comemoração da Páscoa. Na época da Páscoa, alguns historiadores dizem que dentro de Jerusalém ficavam cerca de um milhão de pessoas, campadas em barraca, dormindo na rua. Era uma cidade grande, Jerusalém. Então, a cidade estava apinhada de gente. Muita gente ficava em Jerusalém. Então, provavelmente, uma grande multidão, alguns já o conheciam, outros curiosos por ouvirem falar dele, ou pelo menos por virem aquelas pessoas chegando ali, acompanhando ele, viram aquelas pessoas chegando ali, acompanhando Jesus, então ficaram curiosas. Então, uma grande multidão deve ter acompanhado a entrada de Jesus em Jerusalém. e as pessoas com aquelas palmas na mão, das palmeiras, as folhas das palmeiras, e as pessoas ali encantadas com Jesus. E ele ficou alguns dias ali até o dia da sua morte. Os sacerdotes não gostaram nada disso, de ver aquela multidão saudando Jesus como mestre, como messias, porque aí ele já tinha se anunciado como messias. Ele era um messias esperado, prometido, pelos profetas antigos. Então, os judeus esperavam messias há muitos séculos. E Jesus se anuncia como messias, o filho de Deus. E quando ele entra em Jerusalém, com aquela multidão o aclamando, os sacerdotes do Sinédrio, ali do templo de Salomão, em Jerusalém, ficaram por demais enciumados. E Jesus, um dia, ali já próximo da sua morte, entrou no templo de Salomão, no pátio do templo de Salomão, onde havia o verdadeiro comércio. Bancas vendendo pombo e outros objetos. E as bancas, as mesas dos cambistas, trocando as moedas, porque haviam pessoas de fora com moedas diferentes. Então, tinham os cambistas. E Jesus entrou ali, quando ele viu aquilo, e disse, vocês fizeram na casa de Deus um corrido de ladrão, um comércio. E aí ele pegou uma corda, enrolou a corda, apareceu no chicote, e ele saiu derrubando aquelas mesas, derrubando tudo, mas não bateu em ninguém. Os evangelistas não falam que ele deu chicotada em alguém, que ele agrediu alguém. Apenas saiu derrubando aquelas bancas. Eu penso que Jesus fez isso de propósito. Quando ele foi para Jerusalém, ele sabia que ia morrer. Ele já sabia que ia morrer em Jerusalém. E ele fez isso para provocar os sacerdotes. Ele entrou, ele fala essas coisas, seguindo de uma multidão, e ele derruba as coisas. Então, os sacerdotes saem do templo, vêm até o pátio para confrontar Jesus. Por que ele está fazendo aquilo, aquela violência? E Jesus falou uma série de coisas. Diz que aquilo era uma casa de oração, transformaram num convívio de ladrões, num comércio. que ali era a casa da aranha, do lagarto, e mais um monte de outras coisas, ofensivas para os sacerdotes. E os sacerdotes ali já praticamente decidiram matar Jesus. Ali, com aquela atitude, Jesus praticamente assinou a sua sentença de morte, como eu interpreto. Mas ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia, ele foi para ali para morrer. Porque os sacerdotes já o perseguiam, já há um bom tempo. Ele já tinha fugido para Tiro, Sidon, que ficava na Fenícia, na época, para fugir da perseguição dos sacerdotes. Não era dos romanos. Como eu disse, os romanos nunca intentaram prender Jesus. Sequer para interrogatório, nunca. Então, era sempre obra dos sacerdotes ensilmados, quando viram que Jesus era muito popular, tinha muitos seguidores, dizendo que ele era o Messias. Então, ali, no pátio, com aquela atitude, com a expulsão dos vendedores ali do pátio do templo de Jerusalém, Jesus assinou a sua sentença de morte. Então, a partir dali, os sacerdotes começaram a tramar rapidamente. Jesus estava em Jerusalém, ainda que ele talvez não dormisse toda noite dentro da cidade, mas os sacerdotes ali planejaram já a sua morte, usaram Judas. Mas, possivelmente, Judas tinha alguma relação, algum conhecimento com alguém do Sinédrio, ali dentro do templo, e ele foi usado para indicar onde Jesus passaria a noite, na sexta-feira, que ficou conhecida como a sexta-feira da paixão. E, então, na véspera da sexta-feira, que ele morreu na sexta-feira, mas, na véspera, foi a festa da Páscoa de noite, teve a última ceia de Jesus com os seus apóstolos apenas, numa pequena casa, e, naquela noite, eles foram dormir fora da cidade, no Horto das Oliveiras, o Mosto das Oliveiras, ou Getsemane, que ficava fora das muralhas de Jerusalém, fora da cidade, e, durante a noite, os guardas do templo, os guardas do Sinédrio, comandados pelos sacerdotes, e não guardas romanos, foram até Jesus, indicados e guiados por Judas, Jesus foi preso, foi levado ali de madrugada, não sabemos exatamente que hora, mas, durante a noite, foi levado para o Sinédrio, os sacerdotes foram chamados às preças, não sabemos se todos foram chamados, mas foram convocados às preças, fizeram ali um tribunal na calada da noite, julgaram Jesus, mas um julgamento que, na verdade, carta marcada, porque a condenação de Jesus já estava combinada entre os líderes, principalmente o Caifás, estava tudo certo, eles queriam mesmo matar Jesus, então, foi um julgamento pró-forma, com poucos votos contra, como o de Codemos, e José de Arimatea, que foi quem forneceu o tecido de linho, que envolveu o corpo de Jerusalém para o sepultamento, e também forneceu um túmulo, que era um túmulo novo, para o sepultamento do corpo de Jesus, talvez alguns outros votos, mas a maioria votou mesmo pela condenação de Jesus, já estava tudo combinado, mas os sacerdotes, o Sinédrio, eles não tinham poder de condenar a morte, e muito menos de executar, eles não podiam executar ninguém, só os romanos podiam executar, então, eles procuraram, inicialmente, Herodes, que era o rei da Judéia, procuraram Herodes, levaram Jesus até Herodes, isso certamente, já depois que o dia amanheceu, na sexta-feira, porque Herodes não ia atender ninguém, receber ninguém, e ser acordado, o rei acordado, no meio da madrugada, porque alguém levou lá o profeta, o pregador, para ser analisado, julgado por ele, não, deve ter sido já de dia, de manhã, não sabemos que horas, e levaram para Herodes, levaram Jesus para Herodes, e Herodes, que já tinha matado João Batista, tinha decepado a cabeça de João Batista, a pedido de Salomé, por influência da mãe, e, certamente, o Herodes já devia ter um pouco da consciência pesada, por ter feito isso, ou pelo menos, um certo temor, de matar um outro profeta, já tinha matado um, já teve uma relação, uma reação popular, por causa da morte de João Batista, ele não queria matar outro profeta, então, ele perguntou, de onde é esse homem, Jesus, de onde é esse homem? E aí, responderam, ele é de Nazaré, da Galiléia, aí Herodes, não, então, não é comigo, não tem nada a ver comigo, eu sou rei da Judéia, leve para Pilatos, certamente, o Herodes devia estar em Jerusalém, ou dentro da cidade, ou num acampamento, nos arredores da cidade, porque era páscoa, certamente, ele estava também para comemorar a Páscoa, era costume dos judeus ir para Jerusalém, para comemorar a Páscoa, então, Herodes devia estar ali, se ele estivesse em outra cidade distante, iam levar pelo menos um dia para ir, um dia para voltar com Jesus, Jesus não teria morrido ali, no mesmo dia, na mesma sexta-feira, então, Herodes devia estar ali, na cidade, dentro de Jerusalém, ou nos arredores, num acampamento, para ele, então, ele disse, leve para Pilatos, então, os sacerdotes aí levaram, talvez ainda pela manhã, até antes de meio-dia, levaram Jesus para Pilatos, Pilatos aí, sozinho, mandou todo mundo sair da sala, interrogou Jesus, teve uma conversa com Jesus, como está registrada nos evangelhos, conversou com Jesus, e, depois, ele disse aos sacerdotes, eu não vejo nenhum pecado nesse homem, ou seja, eu não vejo nenhum mal, não vejo nenhum perigo, esse homem não tem nada, é um justo, pode ser, no máximo, um fanático religioso, mas não vejo nenhum perigo dele, então, Pilatos não viu nenhum mal, nenhum perigo, nenhuma ameaça em Jesus, e ele não queria, sequer, castigar, e os sacerdotes aí, começaram a insistir, 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 aí, após muita insistência, Pilatos, mandou, castigar Jesus, castigar com o chicote, né, chicotear, o castigo romano, com aquele chicote, chamado flagelo, como o filme, A Paixão de Cristo mostra, de Bell Gibson, tinha três pontas, tinha lâmina, tinha bola de ferro na ponta, então, era um chicote terrível, e não tinha número certo, ao passo que, quando era um ladrãozinho comum, ladrão de galinha, crimes menores, quem castigava, era o próprio Sinédrio, e eram, pesquisei, há muitos anos atrás, li em algum lugar, que eram 39, se não me falha a memória, 39 chibatadas, de um chicote comum, de uma tira só de couro, o Sinédrio, o castigo romano, não, com o flagelo, esse chicote de três pontas, não tinha número certo, de chicotada, não tinha número certo, batia, batia, até acabar com a pessoa, mas não matava, o castigo não era para matar, mas era para deixar a pessoa arrasada, toda cortada, com esse chicote, né, e aí, por muita existência, dos sacerdotes, Pilatos, mandou, então, castigar, um castigo, pronto, aí Jesus foi lapidado, que no filme A Paixão de Cristo, mostra aquelas cenas terríveis, sanguinolentas, né, mas, muito realista, deve ter sido próximo daquilo ali mesmo, e Jesus foi lapidado ali, pelos soldados romanos, depois aí, traz ele, e os sacerdotes voltam para Pilatos, e, e, continua insistindo com Pilatos, para que ele mate Jesus, acharam pouco, né, aquela lapidação, aquela chicotada, e não, ele tem que matar, ele é perigoso, e Pilatos não queria, não vejo nenhum mal desse homem, não vejo nenhum perigo desse homem, por que matar, mas os sacerdotes insistiram, deve ter falado, do imperador romano, o risco, a cidade cheia, um milhão de pessoas, tinha muita gente ali, considerando Jesus o Messias, de repente, ele podia, assim como ele invadiu ali, o pátio do templo, de forma violenta, ele poderia, de repente, incitar o povo, contra os romanos, e tal, eles devem ter falado, mais ou menos, coisas desse tipo, para Pilatos, amedrontou muito Pilatos, em relação ao risco, se isso tivesse acontecido, em outra época, que não na Páscoa, eu acredito que Pilatos, não teria nem castigado Jesus, nem castigado, muito menos crucificado, mas, a Páscoa, tinha um milhão de judeus, ali dentro da cidade, apresentava um certo risco, apresentava o povo, se revoltar e tal, e se voltar contra os soldados romanos, as tropas romanas eram pequenas, comparadas a um milhão de judeus, ali dentro da cidade, então, era um risco para Pilatos, e aí, mas mesmo assim, Pilatos, ainda resistia, em matar Jesus, em mandar crucificar Jesus, ainda resistia, e aí, nessa resistência, ele lembrou, do velho costume, do antigo costume, de libertar um preso, na Páscoa, perguntou, a um soldado, um centurião, junto dele, não temos um costume, assim, temos, e temos um prisioneiro, Barrabás, Barrabás não devia ser um ladrãozinho, como se não teria sido, preso apenas pelo Sinédrio, chicoteado pelo Sinédrio, não, Barrabás deveria ser, um revolucionário, né, um terrorista aos olhos dos romanos, um subversivo aos olhos dos romanos, então, era um cara que, talvez um líder, ali, dos rebeldes, né, que queriam lutar, luta armada, contra os dominadores romanos, por isso, ele estava preso, ia ser crucificado, mas aí, com esse costume da Páscoa, Pilatos, querendo salvar Jesus, foi querendo, ele não viu mal nenhum, depois de conversar sozinho com Jesus, não sabemos, exatamente, os evangelhos falam algumas coisas da conversa ali, mas não sabemos exatamente o teor, a dimensão da conversa, né, o que aconteceu na conversa, no encontro ali, entre Jesus e Pilatos, só os dois, né, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas Pilatos ficou tocado por Jesus, né, e ele disse, eu não vejo nenhum mal desse homem, eu não vejo justo, não tenho nenhum pecado, não tenho nenhum problema, então, nessa resistência, temos um costume, vamos soltar um, e Pilatos acreditando, que quando colocasse para o povo, decidir fora da fortaleza romana, que era fora da cidade, o povo fosse escolher Jesus, para ser libertado, né, e deixar Pilatos ser, deixar Barrabás, ser crucificado, só que, possivelmente, talvez, possamos, podemos dizer, provavelmente, o sacerdote, que queriam muito, 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 a condenação, e a morte de Jesus, deve ter manipulado ali, uma pequena multidão, não sabemos quantos, 20, 30, 40, 50, não sabemos, uma pequena multidão, ali, no pátio, do quartel, da fortaleza romana, né, e aí Pilatos pergunta, Barrabás ou Jesus, para as pessoas escolherem, e as pessoas escolheram, Barrabás, né, a maior parte, deve ter gritado, Barrabás, 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 só que Barrabás, talvez ali mesmo, manipulado, possivelmente, manipulado pelos sacerdotes, e aí Pilatos, o que é que fez? Ele não queria, a morte de Jesus, ele fez tudo, para salvar Jesus, mas diante disso, ali o povo, era o povo, ainda que manipulado, mas ele não sabia, o povo escolheu Barrabás, paciência, o que é que ele fez? Traga-me água, alguém veio com a bacia, com água, ele lavou as mãos, até hoje, lavou as mãos com o Pilato, até hoje se fala, ele lavou as mãos e disse, eu lavo as minhas mãos do sangue desse justo, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu estou livre de culpa, lavou as mãos, ou seja, o sangue está na mão de vocês, o povo ali que decidiu, aquelas pessoas, o grupo pequeno, e principalmente os sacerdotes, então, lavou as minhas mãos, ele lavou as mãos, e aí mandou crucificar Jesus, então Jesus foi crucificado, aí quem matou, quem matou Jesus, quem matou, quem executou mesmo, quem executou, foram os romanos, por ordem de Pilatos, quem executou, primeiro deu as chibatadas, e depois caminhou ali até o Golgothaná, que era o monte onde ficavam as cruzes, as pessoas que eram crucificadas, e no Golgotha, os soldados romanos crucificaram Jesus, então quem executou a morte de Jesus, quem castigou e quem executou a morte, foram os romanos, agora se a gente pensar em termos de um crime de mando, nós temos o mandante, ou os mandantes, e temos os executores, incorrem para a nossa legislação penal, nosso direito penal, na mesma pena, quem manda e quem executa, está sujeito à mesma pena, não tem nenhum atenuante, porque ele mandou, mas ele não sujou, ele não foi ele quem matou, não, é a mesma pena, então, quem executou? Os romanos, mas quem mandou? Aí não foi exatamente o mando, que os sacerdotes não mandavam, em Pilatos, mas quem insistiu, quem persistiu, quem induziu, quase que forçou, pelo temor de uma rebelião, o temor do imperador romano, não foi uma ordem para Pilatos, mas foi muita insistência, e deve ter causado um certo temor, em Pilatos, para ele, depois do povo decidir por Barrabás, e não Jesus, ele lavou as mãos, então, quem se colocou em uma posição quase que de mandante, mas quem foi que desejou, que levou aos romanos executarem, matar Jesus, os sacerdotes do Sinédrio, não todos, claro, já falei aqui de Nicodemos, José de Arimateia, eram amigos, seguidores de Jesus, mas a maioria, então, quem foram os mandantes, quem foram os que causaram a morte de Jesus, foram, a maioria, não todos, a maioria dos sacerdotes do Sinédrio ali, do templo de Salomão, em Jerusalém, algumas pessoas, não sabemos, 20, 30, 40, 50, um grupo de pessoas ali, que chegou até o pátio, como é que as pessoas iam saber? As pessoas não sabiam, que Jesus tinha sido preso de madrugada, as pessoas dormindo, pouca gente ficou sabendo daquilo, então, que pequena multidão que estava aquela ali, para decidir entre Barrabás e Jesus, por isso é que eu acho que houve uma manipulação, foram levadas, foram chamadas, quem sabe até pagas pelos sacerdotes, para dizerem o nome Barrabás, então, os executores foram os romanos, mas, os mandantes, de um certo modo, aqueles que planejaram, que induziram Pilatos, que fizeram tudo para que Jesus morresse, foram os sacerdotes do Sinédrio, sacerdotes judeus, porém, e aí já próximo aqui da minha finalização, não podemos, jamais, como a igreja católica fez, lá no passado, na Idade Média, com os judeus, dizer que foram os judeus, porque quando você fala, foram os judeus que mataram Jesus, você está generalizando, foram os judeus, então o povo judeu todo, matou Jesus, não, Jesus foi preso, de madrugada, julgado de madrugada, né, levado ali em segredo, para Herodes, depois levado em segredo, para Pilatos, e foi para a cruz, só no caminho da crucificação, é que parte daquele, um milhão de judeus, estava na cidade, está de grande, parte ficou sabendo, que acompanhou, né, talvez algumas centenas, no meio de um milhão, algumas centenas, talvez, de pessoas acompanharam ali, a crucificação, a maioria, talvez, nem tenha ficado sabendo, da crucificação de Jesus, naquele mesmo dia, né, talvez a maioria, nem tenha ficado sabendo, né, então, as pessoas, que mataram Jesus, que mataram, que executaram, a pena, foram os romanos, mas quem, levou, a essa execução, os sacerdotes, um pequeno grupo, provavelmente, manipulado, pelos sacerdotes, também, que disse ali, foram usados, né, Judas, foi usado, mas Jesus seria preso e morto, de qualquer jeito, ele foi meio usado ali, só para indicar onde estava, e eu prender Jesus, se não fosse naquela noite, na outra, na outra, aí eu prender, executar de qualquer jeito, e Judas foi usado, para aquilo ali, né, e, a igreja católica, durante séculos, lá na Idade Média, levou muita gente, a condenar os judeus, condenar o povo judeu, o povo judeu, pela morte, de Jesus, isso levou, durante a Idade Média, a, vários países, na Europa, expulsarem os judeus, os judeus, foram escurraçados, expulsos, perseguidos, durante séculos, em vários países da Europa, muitos fugiram, para os Estados Unidos, fugiram para o Brasil, muitos se converteram, forçadamente, ao cristianismo, ao catolicismo, para não morrerem, trocaram o nome, botaram o nome católico, para não morrerem, né, durante muito tempo, e depois, ainda veio, no século XX, com Adolf Hitler, um louco, que dominou, a Alemanha, a promover o Holocausto, foi, a ideia foi dele, distinguir, de extirpar, os judeus, todos os deuses, da face da terra, não acredito que fosse, porque, a igreja dizia, que eles mataram Jesus, que Hitler, não era nenhum fã de Jesus, não era nenhum cristão, não, ele não teria feito o que fez, né, então, não foi para defender, os cristãos, e outras coisas, outras motivações, ainda não, suficientemente, esclarecidas, pelos historiadores, mas, Hitler, levou a morte, cerca de 7 milhões, de judeus, né, nem a perseguição, dos judeus, na Europa, durante séculos, nem a perseguição, a expulsão, foram espaçados, de vários países, nem isso se justificava, com base em, os judeus mataram Jesus, os judeus não aceitaram Jesus, e mataram Jesus, porque não foram, os judeus, genericamente falando, que mataram Jesus, foram, alguns judeus, um pequeno grupo de judeus, que era o sacerdote, 10, 20, 30, 40, o número dos sacerdotes, que compunham ali, o Sineto de Jerusalém, não devia chegar a 50, como um tribunal, talvez 30, tá, né, esse pequeno grupo, de homens, foi que, levou, a morte de Jesus, é, e fizeram com que, os romanos, apenas, executassem, porque, quem decidiu, pela morte de Jesus, foram os sacerdotes, foram os sacerdotes, do Sineto, judeus, os romanos, apenas, executaram, a vontade deles, Jesus, Pilatos ali, com medo, com receio, talvez, de um levante, ali em Jerusalém, que ele manda, realmente, executar, crucificar Jesus, mas, os grandes culpados, foram judeus? Foram, foram judeus, eram pessoas, judeus, né, mas não, o povo, judeu, se Jesus, tivesse sido preso, de dia, dentro da cidade de Jerusalém, uma grande multidão, ia defendê-lo, não ia deixar ele ser preso, muito menos, executado, né, não prenderam ele, fora de Jerusalém, e outros lugares também, então, foi tudo feito às escondidas, de madrugada, executado, pouca gente sabendo, né, porque, os sacerdotes, é que queriam, a morte de Jesus, não os romanos, se os romanos, tivessem visto, uma ameaça, em Jesus, teriam prendido, e matado, muito tempo antes, os romanos, crucificavam gente, assim, a rodo, crucificavam, já chegaram a crucificar, cinco mil pessoas, aquela corredor, de cruzes, fora de Jerusalém, para matar, mais um, não era nada, não custava nada, então, se eles vissem alguma ameaça, Jesus teriam já prendido, crucificado, muito antes, mas os romanos, como eu disse, nunca prenderam Jesus, sequer, fizeram uma condução deles, para interrogatório, nunca, porque Jesus, não representava, nenhuma ameaça, para os romanos, por isso, Pilatos, o defendeu, o quanto pôde, até, deixou o povo, decidindo, Pilatos, entre, entre, Barrabás, e Jesus, mas, aquele grupinho, que estava ali, certamente, manipulado, repito, gritou, Barrabás, Barrabás, Pilatos, não pôde fazer nada, a não ser lavar as mãos, desse justo, desse homem, que não tem pecado, eu não vejo nenhum mal, desse homem, por isso, ele lavou, as suas mãos, então, não podemos, jamais, condenar, um povo judeu, como um todo, pela morte de Jesus, ainda, que a gente pense, mas os judeus, até hoje, não aceitam Jesus, como Messias, sim, muitas pessoas, se apresentaram, como Messias, antes, e depois, de Jesus, é, uma coisa, dele, do povo, da religião, não aceitaram, até hoje, Jesus, não é considerado, o Messias, para o judeu, e daí, isso justifica, aquela perseguição, na Europa, a expulsão, o escorraçado, da Europa, durante o século, não, de forma alguma, justifica, justifica o holocausto, promovido, por ordem de Hitler, um louco, psicopata, que dominou a Alemanha, durante, alguns anos, de forma alguma, então, não vamos, nunca, julgar, os judeus, condenar, os judeus, como um todo, o povo judeu, pela morte de Jesus, porque não foi, o povo judeu, judeu, que decidiu, e que executou, a morte de Jesus, foi um pequeno grupo, de sacerdotes, manipulando, um pequeno grupo, de pessoas, talvez, repagas, papagas, né, que causaram, a morte, de Jesus, tá bom? é uma reflexão, que eu deixo aqui, no nosso café, com Jesus, e vejo vocês, então, no próximo episódio, aqui, acompanhado, do nosso, amado mestre, Jesus, fiquem com Deus! do nosso, que eu deixo aqui, Amado mestre,